Mas eu acho isso interessante, porque é um princípio que as pessoas cada vez mais precisam desenvolver, que é você aprender a ser grato com os problemas que você tem. Quantas pessoas passam a vida inteira olhando pra trás, reclamando, e ai, porque eu tive esse problema, eu tive esse problema, mas os problemas eles estão aí pra poder ajudar a gente a crescer, a se desenvolver, né? São eles que fazem a gente crescer. Até eu falo com o Caio, quando a vida tá muito calma, quando nada tá acontecendo, eu falei, significa que a gente não vai crescer. Meu, me dá uma preocupação. Porque não tem dificuldade, não tem desafio, como é que a gente vai crescer assim? E a gente, ai, vamos caçar alguma coisa, vamos caçar alguma coisa, vamos caçar um problema. Não caçar um problema, mas caçar um desafio, né? Não, quando eu tô nesse momento da vida, eu falo, meu, vai dar merda? Vai dar merda. Vai dar merda, tem alguma coisa errada aí. Ou de repente, é porque... Mas não é legal pensar assim um pouco? Pensar assim? Vou julgar assim, não, eu acho importante que eu e a família, a gente até dá risada, né? Fala, vai vir algum ajuste aqui, tá tudo bom demais. A gente chama de ajuste universal. E eu acho bom você viver não desejando, mas sabendo que uma hora vai vir bucha, cara. E é meio que estacional as buchas. Não sei se você já percebeu na tua história, é meio que cíclico, cara. É difícil você ficar, tipo, numa estiagem de uma coisa, aquele imprevisto um pouco maior do que os habituais. Porque eu acho que quando você não tá nesse mood, eu acho que a porrada é maior, assim. Não, com certeza. Assim, se é bom, isso daí eu acho que é péssimo, assim. Porque, cara, te corrompe, te corrói, aliás, né? Dói pra caramba. Agora, se te ajuda a crescer, puta, acho que sim. Entendeu? Acho que te ajuda a crescer. O ponto é, uma coisa que eu saquei na vida é que quanto mais você cresce, mais problema você tem. Só que o problema é que quando você para de ter problemas grandes, você começa a dar muita atenção pra problemas pequenos. Então, quando você tem problema gigantesco pra resolver, cara, qualquer coisa que acontece, não, não, mas aqui tá tranquilo, dá pra gente resolver, dá pra resolver. Quando não, ir no mercado vira uma grande coisa, né? Então, você tá desempregado, não faz nada, já tem uma grana, você perde um pouco de sentido em algumas coisas. Você fala, puta, que saco, tem que pegar fila no mercado. Caralho, mas é só pegar fila no mercado. E quando você tá na correria, puta, você nem ligava pra essa correria, acordar cedo, dormir tarde e tal. Então, assim, tenha problemas gigantes, né? Ou propósitos gigantes e todas as outras coisas vão te machucar menos, né? Comigo foi assim. É assim, né? Comigo foi assim.